Alô amigos do CoralCast, bom dia! Hoje falaremos do empate do Santa Cruz contra o Fluminense, pela Copa do Nordeste. Agora em 11 jogos o Tricolor tem um saldo de 7 empates, 4 vitórias e continua invicto na temporada 2023. Mas antes de falarmos desse jogo, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixe-se like e compartilhe nosso conteúdo. Vamos ao que interessa. O jogo começou equilibrado, com trocas rápidas, mas com poucas finalizações. A saída para os times então foi apostar na bola aérea. A primeira boa chegada foi Coral, Pipico perdeu de cabeça na pequena área, aos 18 minutos. Aos 20 minutos do segundo tempo o Santa ainda perdeu Ariel, machucado, substituído por David. Tentando agredir o adversário, o Tricolor até teve mais uma boa chance com Lucas Silva, em chute cruzado aos 25 minutos do primeiro tempo. O Santa não fez, e a punição veio dois minutos depois, com direito até a lei do ex. Augusto subiu de cabeça e testou bem no canto esquerdo de Gease que nada pôde fazer. Fluminense 1 a 0. O gol do Fluminense foi o suficiente para as vaias retornarem no Arruda, porém as cobranças empurraram o time. O empate quase veio aos 36, depois que G2 deixou Arthur livre dentro da área, porém o chute foi para fora. Mas logo depois, aos 39, Thales lançou para David que não desperdiçou. De cabeça, encobriu Jefferson e igualou o placar. Resultado justo no primeiro tempo. No segundo tempo. O Santa voltou para campo com um fôlego renovado. E já nos primeiros minutos, em boa triangulação com Pepico e Jadson, G2 obrigou Jefferson a fazer milagre. A virada que parecia inevitável veio aos 9, com o camisa 9. O prata da casa Jadson cruzou fechado, e Pepico marcou o seu primeiro gol no retorno ao Arruda, incendiando as arquibancadas. Santa Cruz 2 a 1. O técnico do Fluminense, Eduardo dos Santos fez três mudanças de uma só vez. E começou a levar mais perigo à meta de Gease. Até que aos 22 minutos em uma bobeira de Lucas Silva e Gease, a bola sobrou para Carlinhos empatar novamente. Santa Cruz 2 Fluminense também 2. E o apoio das arquibancadas virou cobrança novamente. O Santa foi para o Abafa para tentar a vitória, mas não conseguiu, e ainda por cima Anderson Paulista após ser provocado pelo adversário foi expulso. O 2 a 2 mantém o tricolor invicto, mas é o sétimo empate no ano. Esses foram as notícias diárias do Santa Cruz, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar no conteúdo. Tchau tchau até a próxima!